Duas palavras, um sentimento. Eden Hazard. Chelsea 2, West Ham 0, o que falar de Hazardinho? Gente, ele tá de sacanagem, ele tá brilhando. São 16 gols na Premier League, 12 assistências, e o Chelsea tá mais do que nunca vivo na luta pelo G3, pelo G4, da Premier League. A partida contra o West Ham foi, assim, um monstro. Um baile de Hazard, um baile do Chelsea, principalmente porque o Hazard fez a diferença, né? O jogo em si foi bastante difícil, mas os Bulls conseguiram fazer com que ele ficasse fácil. Se a gente tivesse feito os gols que merecíamos na primeira etapa, a partida teria sido muito mais tranquila, né? Porque o Chelsea dominou, o Chelsea foi melhor, e a gente merecia ter saído ali pro intervalo com 2x0 no placar, um 3x0, não seria nada absurdo. Já no segundo tempo, a questão foi bem diferente, né, gente? A gente poderia ter sofrido empate, a gente foi encurralado pelo West Ham, e não seria nenhum absurdo se o West Ham tivesse empatado a partida em pleno Stamford Bridge. Mas quem tem Hazard tem tudo. Lembre-se disso. E Hazard voltou a aparecer, Barclay fez um lançamento primoroso, Hazard dominou e bateu na saída do goleiro. Era o 2x0 que garantia a vitória, os três pontos cruciais na tabela de classificação. Voltando pro primeiro tempo, pra quem não viu o jogo, o Hazard fez o gol no momento que o Chelsea pressionava. O Chelsea dominava a partida, o Chelsea criou muitas chances, e o Hazard fez fila, dribou 4, 5 jogadores, bateu na saída do goleiro, levou todo mundo à loucura, foi assim, overdose de reações, overdose de gifs, foi surreal. Se você tem Twitter ou tem Facebook, você deve ter ficado maluco. Porque eu fiquei. E quem torce pro Chelsea também. Então assim, foi uma loucura, foi uma vitória merecidíssima pelo que a de Hazard jogou. Gente, tem a especulação do Real Madrid, tem tudo isso, ele pode sair, tem essa chance? Tem. Mas vamos com calma, vamos viver o presente, vamos viver o hoje, e o amanhã é o futuro. Amanhã a gente vê o que acontece. Se ele sair realmente, a gente agradece e segue a vida. Mas por enquanto, o Hazard é do Chelsea, e por enquanto ele segue brilhando. 2x0 no placar, o Chelsea está mais vivo do que nunca. Os próximos compromissos são quinta-feira contra o Slavia Parra lá, fora de casa, e domingo contra o Liverpool também fora de casa. É uma semana difícil para o Chelsea, uma semana pesada, vamos ter que rodar bem o elenco, e já esperamos mais bailes de Hazardinho, né? Quinta-feira eu volto com o pós-jogo do Slavia Parra e Chelsea. Amanhã e quarta-feira, o Lucas Sanches e o Thiago Santos vão continuar falando com vocês. Essa semana segue parruda, mas o Chelsea segue vencendo graças a Eden Hazard, o popular Hazardinho. E a gente está mais vivo do que nunca na luta pelo G4 da Premier League. Grande abraço e até a próxima! E aí E aí E aí Obrigado.